Música Vocês pediram aí o desafio Vida Kandang está de volta Só que dessa vez uma matéria muito legal lá no Buraco das Arárias Música 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 Você vai, o tempo, vai ficar por metro, vai descer, você só vai ficar em casa. E agora é uma coisa que vai ficar. E vocês nunca fizeram uma pergunta, eu não tenho a filha, eu 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 tenho a filha. Eu tenho a filha, eu tenho a filha, eu tenho a filha. Eu tenho a filha, eu tenho a filha. Eu tenho a filha, eu tenho a filha, eu tenho a filha, eu tenho a filha. Eu tenho a filha, 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 eu E aí 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 E aí